DJ Falente, está saindo bem do mercado, tipo o baraco, o barba nos peios, nos peios, nos peios... Isso é Vani Mix, Eddie Cris, acelerando o beat do país Se eu te unir brinca matar, comigo você vai lá gravar Eddie Cris, revenda esse país A nada é motoqueiro, mas eu só não quero a nada é motoqueiro Filoto me leva a tentar acelerar gasolina, acabou Sai, 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 sai dai Eu só quero nada até facar Eu só quero o piloto, motoqueiro não Quero motoqueiro, uma buzina e sem travão Com o gosto foi da primeira, uma tropa segunda Roda, isso é toque dos pilotos Si, por que esta mota não trava Com Pete, mojuchu na mota é lenta Sai, sai, sai dai Sai, 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 sai dai Eu só quero nada até facar Eu só quero o piloto e me mata Mano, tu quer o piloto e me mata É só quero o piloto e me mata Analista, valorista Azelera foi Ei de crie vamos nessa A nada é a motoqueiro mas eu só não quero a nada é a motoqueiro Pinoto me leva a tentar acelerar a gasolina Obrigada Sim Eu só quero nada até pra cá, eu só quero pi não me mata Tchuu 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 tu tchuu nem brinca mata Comigo você vai lá vai 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 Anda tem motoqueiro mas eu só não quero Anda tem motoqueiro libido e shopline de mil Eu vou não quero toda minha rima tá vivo mais tenteiro Vamo lá, motoqueiro maluco tarame Motoqueiro me mata saindo Motoqueiro vai, motoqueiro vai, motoqueiro Motoqueiro sim, motoqueiro não Motoqueiro monpa y motoqueiro vai Motoqueiro sim, motoqueiro não Motoqueiro monpa y motoqueiro vai Motoqueiro nada até pra cá, yo só quero piigan me mata Eu sou que o pil, não me mata Eu sou que o pil, não me mata Eu sou que o pil, não me mata